A gente vê hoje que tem muitos blogs que falam que são jornalistas, né? E até os podcasts e entrevistas também pode-se dizer que seria uma entrevista jornalística em algum caso. O que você acha dessa posição do jornalismo sem jornalismo? Essas pessoas não sabem nem o que é jornalismo, na verdade, né? Porque, primeiro, que eu vejo muito pessoas se intitulando jornalistas e elas exercem a profissão de maneira tão equivocada que elas não oferecem nenhum contraditório, nem o outro lado, nem, sabe? E também, depois que uma resolução do STF desobrigou o exercício do jornalismo, desobrigou que o exercício do jornalismo tivesse que ter, o profissional tivesse que ter o diploma, então aí todo mundo passou a se intitular jornalista. Mas o jornalismo é muito mais profundo do que isso que as pessoas estão fazendo, né? Principalmente esses blogueiros partidários que tomam defende posição. Um jornalista sério, profissional sério, ele nem se posiciona politicamente, por exemplo. Ele tem que ser neutro, porque, por exemplo, eu quando cobria política, eu tinha que navegar na esquerda e na direita. Se você entrar lá no meu Instagram, eu sigo tanto o Lula quanto o Bolsonaro, por exemplo, e não compartilho da ideologia de nenhum dos dois. Mas isso é muito interessante. E isso acho que aos poucos foi morrendo, porque as pessoas se influenciam pelo que elas assistem e pelo que elas veem. Aí vê um jornalista X, ou não sei se é o jornalista, que hoje em dia, como você bem disse, ninguém sabe quem é realmente jornalista ou não. E, porra, acho que é aquilo. É aquilo que você tem que fazer. Você tem que pegar alguma opinião e me abater em cima daquilo e você mostrar que você é o jornalista que defende uma pauta. É assim, o jornalista tem que informar, né? E atrasar a verdade, apurar. Depende da função. Também é bom deixar claro o seguinte, que jornalismo é a profissão. Sim. Então essa é a tua profissão. Dentro de uma empresa, você assume uma função. Sim. A minha função, ao longo da minha carreira, sempre foi a de repórter. Então, como repórter, eu não me posiciono, eu não opino, eu mostro os fatos. O fato é esse aqui, olha. Essa mulher era uma garota de programa, ela se casou com esse empresário milionário e esse casamento terminou com ele esquartejado. Essas são fatos. Eu não estou opinando se o que ela fez é correto, quais as motivações, se eu concordo, se eu discordo com as motivações do crime. Se eu agora, um jornalista, ele pode ter dentro da redação a função de articulista. O articulista, ele pega um fato e opina. Que é uma outra função dentro do jornalismo. A pessoa é paga só para opinar. A Folha de São Paulo tem os melhores articulistas do país e você vê que uns defendem a esquerda, uns defendem a direita e eles estão todos dentro da mesma página. Então, é outra função. Já o repórter, apesar de que existe uma tendência do jornalismo, mesmo praticado pelo repórter, com viés opinativo, mas ele é assim muito de leve, nunca é. Por exemplo, eu trabalhei muitos anos na revista Veja e ela tinha um viés editorializado, inclusive com emissões de opinião, mas ela vinha muito, sim, de forma, pelo menos nos meus textos, de forma camuflada. Eu não estava me posicionando, sabe? Dizendo se isso é certo ou errado. Sim, mas é aquilo. Você falou, o repórter ali, ele vai lá e passa a informação. É isso aqui, assim, assim, assado. Você reportou, é. Sim. Ali, se você quiser numa mesa de bar, ou se você quiser numa rede sua pessoal, talvez, sabe? Não, eu não. Não, não, estou falando você. Eu digo assim, é que você não vai jogar isso no jornal que você vai escrever. No jornal, você não vai lá da sua opinião. Você vai estar lá reportando e passando o que tem que passar. Porque é justamente a sua função. Mas aí, se na sua rede, eu estou falando, vamos supor, em algum lugar, com seus amigos, você quiser falar... Não, não, não. Tipo, no geral. No geral. Ah, sim. Aí depende do que a pessoa... Depende da pessoa, né? Sim, depende da profissão também, né? Por exemplo, se você é um publicitário, você trabalha numa campanha do candidato X, nem sempre esse publicitário compartilha com a ideia do candidato. Então, ele não é de bom tom que ele vai e se manifeste. Eu, por... Assim, eu, eu, falando de mim, eu não opino. Número um, eu não opino em redes sociais. Nas minhas redes sociais, eu não opino. Eu já acho que a minha opinião não interessa as pessoas. Numa mesa de bar, que a gente opina, né? Tu tá entre amigos e tal. E, geralmente, eu só opino quando eu sou... Quando a minha opinião é solicitada. É, mas... Hoje em dia, cara, é até perigoso você opinar. É, acho que eu ia falar. Porque a gente vive num país muito polarizado, muito inflamado. As pessoas estão muito intolerantes. Então, eu acho que, por uma questão estratégia, se a pessoa for inteligente, ela deve guardar a sua opinião pra si. É, não ficar jogando no ventilador, porque... É, tipo, pra quê? Eu vejo que as pessoas, elas opinam pra lacrar. É o que mais tem hoje em dia, né? É, mas... Às vezes, eu acho que a pessoa nem acha aquilo, nem pensa aquilo. Ah, mas aí eu vou dizer isso, porque isso aqui eu vou lacrar, vou ganhar like, vai repercutir. Ah, vou calar outra pessoa. É, na verdade, hoje em dia, se quer ganhar o debate, né? Não é uma troca de ideias. Não, é um ringue. É um ringue mesmo. É um ringue. Eu acho que aquela... Aquela rinha de... A rinha é de galo ou é de cachorro? Tem os dois. Tem os dois, né? É, mas geralmente são de galo que falam. É de galo, então. O que ali, cara, é só mesmo pra... Só um vai ser vencedor. É, exatamente. Você pode achar coisas boas na direita, tem coisas boas na direita e ruins também, tanto no outro, mas parece que você é obrigado a comprar um pacote completo e seguir uma linha inteira ali. E é uma discussão que não leva a nada. Você já reparou que essa discussão não leva a nada? Nunca. Às vezes as pessoas estão brigando por dois candidatos, os candidatos estão cagando pra pessoa, não sabem nem que a pessoa existe, aí tá criando inimizade. Luiz, eu vou te contar uma coisa. Veio aqui alguns deputados já, tá? Vou citar. Veio a primeira que veio a Isa Pena, que é do pessoal. Veio a Janaína Pascoal, por duas vezes. Veio o Alexandre Frota, que é deputado federal. O delegado Olim, que é deputado estadual. Veio o deputado Gil Diniz, semana passada. E eu vou falar pra você uma coisa. A briga entre eles é infinitamente menor do que a dos apoiadores. Eu já cobri muito a eleição. Eu sei, você tem certeza disso. Cara, viando os candidatos à frente dos holofotes se matando, se xingando. No debate, quando as luzes se apagam eles se abraçam, vão... Dão risada. Dão risada. Pô, você falou não sei o que ali. Eu já vi muito isso. Tem músicos que são até amigos pessoal, né, Manu? Sim, sim. Tu não vê agora o Lula se aproximando do Alckmin? Quando você imagina isso? Pois é, lá atrás você vê os dois lá se xingando. Então é por isso que eu falo, né? Aí as pessoas que estavam lá atrás se xingando na época que o Lula disputava eleição com o Alckmin, tu vê agora, os caras agora se xingaram à toa, né? É, agora vamos passar o Natal juntos. É. Eu falo isso pra minha mãe, né, que minha mãe, ela, nossa, ficou abitolada com política uns tempos. E falo isso pro Rafael, que também é outro abitolado com política. Eu sou abitolado. Eu falo... É. Você não sabe o que é abitolado. Eu inventei a palavra abitolado pra você. As pessoas, elas ficam às vezes defendendo algo que nem a pessoa que ela defende tá defendendo. Sim, sim. Sim. Sim.